E além dessa questão internacional que agora está sendo abordada do Alonso Santos, nós temos uma ainda mais grave. Essa é gravíssima, aliás, nem sei o que é mais grave e o que é menos grave, mas tem uma que é gravíssima também, que é a questão da prisão ilegal de Felipe Martins. Sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que houve fraude, segundo matéria da Mary O'Grady, repórter do Wall Street Journal, na imigração americana, para fraudar, para simular uma entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, que jamais aconteceu. Tem mais coisa séria por aí. O Marcelo Van Raten fala, ele coloca, no caso aqui, ele mostra para a gente que não somente a Interpol, mas o FBI entra no jogo. Por quê? Porque se houve uma fraude, bomba, xandão vai cair. Interpol e FBI começam a entrar no jogo. A Folha de São Paulo jogou uma bomba no colo do Alexandre Moraes. E agora, o que vai acontecer? Hoje, segunda-feira, a mídia vai começar a falar de tudo o que aconteceu. Cara, a Folha de São Paulo está jogando, pouco a pouco, todas as falas nos grupos do Lava Toga. E essa de ontem foi bombástica. É uma coisa, sim, que você precisa entender, porque está envolvendo o Interpol, está envolvendo o FBI. Estamos falando de uma tentativa de sequestro a uma pessoa nos Estados Unidos. Cara, que coisa maluca que nós estamos vivendo. Pessoal, eu sou o Fábio. É preciso que a gente venha nos unir. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Precisamos acreditar. Já não é mais... A pergunta não é mais se o Alexandre Moraes vai cair. A pergunta agora é quando é que ele irá cair. Se você acredita que ele irá cair, vá no comentário e diz aí qual ano. Quando você acha que ele cai? Vamos começar aqui com o vídeo do Van Raten. Certeza que você assistiu. Se você não assistiu, você vai assistir comigo agora. E quem assistiu, vai assistir de novo, porque nós iremos fazer uma análise sobre o que o Van Raten fala aqui sobre essa matéria. Vamos lá. Olha só isso aqui. Há vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro, afirmou Marco Antônio Vargas. Essa é a reportagem de hoje aqui da Folha de São Paulo, comprovando aquilo que eu tenho dito desde que saíram as primeiras mensagens no grupo dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nas matérias da Folha de São Paulo. Esses juízes auxiliares, na verdade, são capangas do ministro Alexandre de Moraes, assim como são os policiais federais que cumprem ordens ilegais. Eu vou repetir o que saiu na Folha de São Paulo agora, uma mensagem de Marco Antônio Vargas, contra quem nós já representamos, inclusive, no Conselho Nacional de Justiça, pelas suas ações ilegais, o que ele disse a respeito de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Não pode ser preso lá, porque lá não existe tribo de opinião. Aliás, no Brasil também não existe, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ditador Alexandre de Moraes, persegue e censura brasileiros com base nas suas opiniões. Este juiz auxiliar, que é um capanga do Alexandre de Moraes, sobre a negativa da Interpol de prender Alan dos Santos nos Estados Unidos, disse, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Gente, isso aqui é algo, assim, absolutamente fora da realidade processual. Aliás, isso aqui é criminoso. O juiz dizer que tem vontade de pegar uma pessoa, mesmo que ela tenha cometido crime, e dizer que quer agir por fora do processo, que dá vontade de agir por fora do processo, falar num grupo com outro juiz auxiliar, que dá vontade de pegar um jagunço, para agarrar o suposto foragido, ou mesmo que fosse foragido, e colocar num avião para botar de volta no Brasil, isso é completamente legal. O juiz nunca pode sugerir, isso não pode passar pela cabeça do juiz. Isso aqui mostra como a mentalidade desses auxiliares de Alexandre de Moraes é completamente corrompida, corrupta, está completamente fora do devido processo. E por isso, e por isso, Alexandre de Moraes vai cair. E esses, inclusive ele, que estão cometendo crimes, terão de pagar por eles. E esses crimes que estão cometendo são passivos, inclusive, de cadeia, de reclusão. Tem mais essa história aqui, porque aí eles dizem que estão revoltados com a postura da Interpol, e a Interpol não pode. A Interpol está fazendo aquilo que a Polícia Federal, infelizmente, não fez. Está defendendo a imagem da instituição. Eu peço aqui, inclusive, para os honrosos policiais federais, que são uma imensa maioria, que ajam, ajam contra aqueles que estão, que estão enlameando a imagem da instituição. Eu já volto para a questão da Polícia Federal. Agora, sobre essa questão da Interpol, eles dizem, inclusive, que talvez a situação possa mudar, sabe quando? A partir de 1º de janeiro de 2023, com a entrada do Lula na presidência. E, de fato, depois a gente vê que Flávio Dino, quando o ministro da Justiça, chama representantes do governo americano para uma reunião no Ministério da Justiça para tentar fazer com que a prisão de Alan dos Santos aconteça, a despeito da legislação americana, não permitir que uma pessoa seja presa por crime de opinião. E, segundo a imprensa noticiou à época, Flávio Dino e os demais representantes do Ministério da Justiça teriam ficado frustrados com a postura do governo americano de impedir que Alexandre de Moraes seja preso, ah, perdão, Alan dos Santos seja preso e extraditado. Que, além dessa questão internacional que agora está sendo abordada do Alan dos Santos, nós temos uma ainda mais grave. Essa é gravíssima. Aliás, nem sei o que é mais grave e o que é menos grave. Mas tem uma que é gravíssima também. Que é a questão da prisão ilegal de Felipe Martins. Tem muita coisa ainda que está obscura. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que houve fraude, segundo matéria da Mary O'Grady, repórter do Wall Street Journal, na imigração americana para fraudar, para simular uma entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos que jamais aconteceu. Tem mais coisa séria por aí. E eu tenho certeza que esses capangas, o ditador Alexandre de Moraes, vão ter enormes problemas aqui para frente, inclusive com o Estado americano por estarem aí envolvidos, certamente. Aqui o Marcelo Van Ratter ele fala, ele coloca, no caso aqui, ele mostra para a gente que não somente a Interpol, mas o FBI entra no jogo. Por quê? Porque se houve uma fraude para que eles pudessem prender o Felipe Martins, essa fraude é um crime federal, e aí você coloca o FBI, que é a Polícia Federal Americana, nesse jogo. Eu lembro, eu mostrei para vocês, não sei se vocês lembram, se você lembra, coloca aí no comentário, que nós assistimos um vídeo da juíza Ludmilla, falando sobre isso aí, que eles entraram, cometeram fraude para poder pegar a informação sobre o Felipe Martins. Então, isso aí é um crime federal, e olha só, pensa comigo, os juízes, batendo aquele papo no WhatsApp, eles estavam falando sobre sequestrar uma pessoa nos Estados Unidos, que também é um crime federal. Então, a Polícia Federal começa a observar isso. O Alano Santos, ele pode entrar aqui na Polícia Federal, pode entrar na Polícia e fazer queixa, porque isso aí é muito sério. Você, cara, você tem um juiz dizendo que a vontade dele é ir mandar uns uns capangas, mandar uns capangas lá para os Estados Unidos, botar o cara dentro de um avião e trazê-lo para o Brasil. Cara, o que é isso? Dá cara dura, assim, sem vergonha de falar. E tem mais. Vamos ver agora a matéria, porque é uma matéria que a gente precisa ler junto para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, e olha isso, cara, Folha de São Paulo derruba, querendo derrubar o Alexandre de Moraes. Mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre o Alain dos Santos. Olha isso aí, o Xandão, irritação da equipe do Alexandre de Moraes com o Interpol e os Estados Unidos. Uma conversa em 2022 entre os dois juízes e instrutores do ministro Alexandre de Moraes, um do STF, do Supremo Tribunal Federal, e o outro do TCE, Tribunal Superior Eleitoral, revela o descontamento do gabinete do ministro com a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos, no caso do blogueiro bolsonarista Alando Santos. Uma legalização federal, você sabe que existe a ligação estadual, mas não é federal. Então, digamos que a maconha seja liberada federalmente. Então, a pessoa, ela é presa no Brasil, ou existe uma queixa crime contra ela no Brasil, ela foge para os Estados Unidos ou ela está nos Estados Unidos. Aí o Brasil quer prendê-la e diz que o crime dele foi fumar maconha. Se aqui o crime isso não existe, não é crime, então ela não pode mandar a pessoa, porque esse crime não existe. No caso do Alando Santos é muito pior, que nós demos um exemplo aqui bem boçal, mas no caso do Alando Santos é muito pior, porque é um crime de opinião. Eu pergunto para você, qual foi o crime do Alando Santos? Mostra o crime. Não, é porque ele é bolsonarista, ah, porque ele grita, ah, porque... Qual foi o crime do Alando Santos? Que crime o Alando Santos cometeu? Ele falou alguma mentira? Olha, qual foi a mentira? Mostra para a gente qual foi a mentira, porque as coisas que o Alando Santos tem falado, ela tem sido verdadeira, tá? As coisas têm se tornado verdade, essa é grande verdade. Na última quarta-feira, foi o alvo de nova ordem de prisão expedida por Moraes sob suspeita de crimes contra a honra, obstrução da justiça e ameaça. Mesma coisa, aqui nos Estados Unidos você pode xingar uma pessoa. Não é crime você xingar uma pessoa. Nos Estados Unidos não é crime você falar mal de uma pessoa, só é crime se você falar mal dessa pessoa com a intenção de prejudicá-la, entendeu? Por exemplo, você inventa que o Fábio usa drogas para que o meu trabalho me mande embora. Ou o Fábio é um ator e eu estava para pegar entrar num filme e você espalha uma mentira para o diretor do filme que eu uso isso e aquilo e o cara me manda embora. Então, essa mentira que você contou por mim me custou. Você fez isso de maneira proposital, premeditada, para me prejudicar financeiramente. Então, isso aí sim eu posso te processar. Mas se você falar mal de uma pessoa sem com a intenção de prejudicá-la financeiramente ou prejudicar a sua vida e etc e tal, não acontece nada. Em outubro de 2001, Moraes também determinou a prisão e a inclusão da difusão vermelha da Interpol e a extradição de Alain dos Santos pelos Estados Unidos, onde foi morar desde que foi alvo de busca e apreensão a busca da PF no Brasil. A conversa entre o juiz Ayrton Vieira, braço direito de Moraes do STF e Marco Antônio Vagas no gabinete da presidência do TSE ocorreu em novembro de 2022 e é parte dos mais de seis gigabytes de diálogo entre integrantes do gabinete de Moraes e assessores. Pessoal, lembrando que ainda não mostraram tudo, tem muita coisa ainda para vazar. Procurado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes disse, todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados no inquérito de investigação em curso do STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Imagina se o Alexandre de Moraes colocou essas coisas aqui no inquérito. Ele não somente comete crime, como é mentiroso tentando esconder o crime. Alando Santos virou tema no grupo de WhatsApp após aparecerem vídeos durante a manifestação contra cinco ministros do STF que participavam de um evento privado em Nova York. No dia 14 de novembro de 2022, o juiz Marco Antônio Vegas enviou no grupo em que estava Ayrton Vieira mensagens do ministro Alexandre de Moraes. O texto é acompanhado de um link de uma publicação em uma rede social com vídeo do blogueiro bolsonarista ofendendo um brasileiro na saída do hotel onde o ministro do STF estava hospedado. Peça para Ayrton falar com a PF sobre o alerta vermelho diz o texto da mensagem enviado pelo juiz do gabinete Alexandre de Moraes. Ayrton Vieira afirmou o colega em sua resposta já ter acionado o representante da Interpol do Brasil. Segundo ele, Interpol em Washington e o adito brasileiro na organização também tinha sido procurado para que tomassem as providências em relações a Lando Santos. Questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas se a Interpol havia incluído o nome do blogueiro no alerta vermelho, o magistrado lotado no STF mandou um áudio explicando a situação. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo é o seguinte, o pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lignon. que é a sede da Interpol, Léon na França, e o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente recusou e por de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui no Brasil. Afirmou, cara, que vergonha do Alexandre de Moraes, que vergonhoso. Rapaz, vocês estão vendo isso? Rapaz, cara, isso aqui é muito vergonhoso. Ele mandou, rapaz, porque não tem crime. Então o pessoal da Interpol está falando, cara, eles querem que a gente coloque, cara, olha a lista da Interpol, olha a lista da Interpol. Presta atenção, vou só botar isso aqui rapidinho, só para você ter um entendimento, vou botar isso aqui em português, vamos lá. então os mais procurados da Interpol. O nome do cara é Darren Michael, procurado por intenção de cometer adobecendo contra criança, o cara procurado por fazer aquele negócio de pedo. Essa mulher aqui, procurado por sequestro e assassinato. Olha esse aqui, esse aqui é conexão com a morte de um colega, assassinato. Olha esse aqui, procurado na Austrália por uma série de acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Olha esse aqui, procurado, por exemplo, matar um vizinho. Olha isso aí, atividades terroristas na lista da Interpol. Aí o Alando Santos é porque ele falou mal do Alexandre de Moraes. Esse é o nível. Então você tem ali criminosos, assassinos, você tem pessoas que sequestraram e mataram, aí você quer colocar o Alando Santos. Qual foi o crime dele comparado com essas pessoas? Aí ele falou mal do ministro do Brasil. Segundo ele, mesmo após vários pedidos, o escritório central da Interpol na França não incluiu o nome do Alando no alerta vermelho e deu a entender que a questão poderia ter viés político. Claro que tem viés político. Cara, que vergonha. Que vergonha ser o Alexandre de Moraes. Cara, que vergonha. Ninguém escuta mais esse cara. Rapaz, mas o Deus do Olimpo virou deusinho. Isso já foi feito há mais de um ano. Nós estamos pedindo. Eles não colocaram. Isso fez com que, aliás, o Alando Santos não fosse preso até agora, disse. O juiz também comentou no áudio que, até novembro de 2002, os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente o pedido de extradição. Caraca, mano, os Estados Unidos literalmente cagou para o Alexandre de Moraes. Cagou para o Alexandre de Moraes. Falou assim, estou cagando para vocês, não vamos responder. Vamos lá. O escritório central da Interpol em Lyon, na França, não colocou o nome dele no alerta vermelho. Os Estados Unidos não responderam o pedido de extradição que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. A situação é essa, afirmou. Após o áudio, os dois juízes trocaram algumas mensagens ainda sobre o caso de Alando Santos. Explicaram ainda mais o descontentamento com a postura da Interpol e do governo americano. Ayrton Vieira, no entanto, afirmou que pessoal da Interpol acreditava que com a troca do governo e posse de Lula do PT, a situação poderia ter alguma mudança. Nem vou responder ao ministro porque ele deve saber bem essa história. Disse Marcos. Cara, ele acha, então, com a mudança, botando Lula no poder, e aí você viu ele mexendo os pauzinhos para colocar o Dino para fazer essas coisas, para você ver como é que o Lula realmente está em colúio com o STF, com o Dino, para fazer as coisas que faz no Brasil. Sim, conhece essa história em detalhes. não se conforma com toda a razão, mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo o que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o tramite, mas a Interpol de Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho e os Estados Unidos não resolveram a questão da extradição. Difícil. Claro que não, porque não houve crime. Em uma outra mensagem, o juiz do TSE classificou a postura da Interpol do governo dos Estados Unidos, sacanagem. A Ayrton, em seguida, afirmou, com certeza, por isso esse idiota do Alando Santos se sente livre para fazer o que faz. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra, colocar num avião brasileiro, afirmou Marco Antônio Vargas. Após as mensagens, Ayrton Vieira ainda mandou um último áudio sobre o tema. Na mensagem, além de repetir a situação da Interpol, ele levou o tom das críticas ao governo dos Estados Unidos. Se eles quisessem te mandar embora porque não gostavam dos seus olhos, olha isso, pessoal, se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e de porto. Extraditam. Dão pé no trânsito. o nome que você quiser, mas eles fazem o que eles bem entenderem com o que eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles têm que fazer. Eles têm o tempo deles, os interesses deles. Esse é o problema todo, essa é a questão. O juiz ainda reforçou a leitura de que a mudança do governo do Brasil poderia facilitar o processo porque se para nós a Lando Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo brasileiro em que pese o governo brasileiro ser de outra orientação. Talvez a partir do primeiro de janeiro a coisa muda, não sei. Caraca, mano, isso aqui é do diabo. Olha só que perigoso esse tema. Primeiro ele diz que o Alexandre, o Alando Santos não é uma pessoa importante como se a justiça americana fosse proteger só se você fosse uma pessoa importante. se você não é uma pessoa importante então não tem que ser protegida. Uma coisa maluca, né? E aí depois ele afirma que é uma questão de orientação, quer dizer, como nós tínhamos um Brasil com a direita então eles não fariam nada. Mas com a orientação mudada agora e agora você tem o Lula que ele é de esquerda e o Biden de esquerda eles podem combinar ou seja, não é justiça é política é uma coisa assim de outro mundo. cara, temos que torcer para que o Alexandre de Moraes caia. Esses crimes eles não podem continuar como estão. O Brasil não pode virar uma Venezuela da noite para o dia. Na Venezuela estão aí derrubando a ditadura. No Brasil a gente está virando uma Venezuela ou a gente está freando o ditador? É isso que nós pensamos é isso que a gente tem que trabalhar. Então Deus abençoe todos aí. Desculpa que a gente passou um pouco do tempo aí mas com certeza hoje às 15 horas falaremos mais sobre isso aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo hoje às 15 horas lá no outro canal. Tá bom? Entra no outro canal o outro canal ele está aqui você entra no outro canal para você saber o outro canal é esse aqui. Deixa eu botar aqui para você ver. Aqui está o outro canal deixa eu tirar isso aqui está aqui. Deixa eu tirar isso aqui para você ver o outro canal. Está vendo aqui pessoal? Fábio Tom é o nome então é só você botar Fábio Tom e você vai ver o nosso outro canal. Tá bom? Tchau, tchau. Um abração.